salve deus meus irmãos e meus mestres este é o canal vale do amanhecer acervo doutrinário e o nosso objetivo é postar vídeos dentro do acervo doutrinário deixado por tia neiva aqui nós vamos procurar sempre trazer o acervo da doutrina do amanhecer o acervo oficial foi deixado por tia neiva e pelos trinos sobretudo tumushi e araquem sabe que hoje em dia as pessoas muitas muitas pessoas no vale vem para a internet fala mais de si mesmo do que do próprio acervo deixado por tia neiva então nada contra mas o nosso objetivo é trazer aqui é o que foi deixado por tia neiva e tentar trazer para vocês é um pouco do nosso acervo do nosso conhecimento para que a gente possa cada vez mais amadurecer é a nossa condição de médium né nossa condição de jaguar então vamos aprender juntos não somos o dono da verdade né não 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 queremos aqui é questionar valores apenas trazer aquilo que foi deixado por tia neiva né poderemos em algum momento cometer algum erro faz parte é normal legal mas até por conta disso né é queremos trazer o máximo máximo do que foi realmente trazido por tia neiva justamente para evitar erros né no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a autenticidade a veracidade e a honestidade da doutrina do amanhecer principalmente no que se diz respeito à comunicação meu nome é Jorge França adjunto ao ganou estamos aqui para trazer para vocês mais um torpedo doutrinário sobre a doutrina do amanhecer salve deus meus irmãos léon denisar mais conhecido como Allan Kardec que foi o codificador do cardecismo ele antes de trazer a doutrina espírita, kardecista, ele era um cientista e era, acima de tudo, um descrente, um completo descrente. Léon Denisard, ou Allan Kardec, ele andava pela França tentando desmascarar aquelas pessoas que se diziam médiuns e faziam encontros, dizendo que eram encontros mediúnicos, principalmente as famosas mesas girantes. Porém, Léon Denisard, que depois ficou conhecido como Allan Kardec, ele acabou descobrindo que nem todos os encontros, nem todos os fenômenos mediúnicos das mesas girantes eram falsos, alguns eram verdadeiros. E aí ele começou de cético, se tornou um estudioso, até que ele se tornou ele próprio um médium e, através do seu trabalho, ele decodificou o Espiritismo, trazendo, através dos seus livros, o kardecismo. Mas aí nós já vemos que tudo que se diz respeito ao atendimento mediúnico, ao trabalho mediúnico, nós temos também o outro lado, que é os falsos médiums e o risco que a mediunidade representa no que se diz respeito, sobretudo, a adivinhações, profetismo, profecias e, claro, evidência. Então, é importante que a gente consiga separar o joio do trigo. E a seriedade do Vale do Amanhecer, ela se apresentou desde o início, com a grande preocupação da espiritualidade, em ter um trabalho mediúnico, sério, sem fanatismo, sem enganação, sem shows, sem pirotecnia, sem vender curas milagrosas. Essa sempre foi a preocupação da espiritualidade, desde o início, quando Tia Neiva assumiu a responsabilidade da sua missão. Desde que ela começou a desenvolver a sua mediunidade, que ela entendeu qual era a sua missão, Pai Ceta Branca e a espiritualidade maior, sempre passou para a Tia Neiva a seriedade que deveria ser o trabalho da doutrina do amanhecer, sobre vários aspectos. E aí a doutrina do amanhecer tem alguns valores que é muito importante. Por exemplo, somos apolíticos, ou seja, não nos envolvemos em política, não cobramos e nem aceitamos doações pelo atendimento que fazemos. A manutenção dos templos é feita pelos próprios médiuns, mas mesmo assim, sem uma obrigação do médium ajudar o templo. E em relação ao paciente, a gente não cobra e nem aceita doações pela caridade prestada. A doutrina do amanhecer não fomenta fanatismo. Na verdade, a Tia Neiva tinha uma preocupação muito grande dos médiuns do vale não se tornarem fanáticos. Como eu falei, não prometemos curas milagrosas e também desestimulamos supertições. Então, a doutrina do amanhecer tem essa preocupação de o máximo de seriedade possível no seu trabalho. Mas, nesse vídeo, nós vamos falar estritamente do aspecto da comunicação espiritual. O quão sério é a nossa comunicação espiritual. Pai Ceta Branca, ele sempre teve essa preocupação. Não só com a própria Tia Neiva, com a sua clarividência, mas com o atendimento dos aparás também. Tanto que Tia Neiva, ela tem um juramento, tem um juramento que ela fazia todos os dias. Mostrando exatamente a preocupação de jamais usar a sua clarividência para enganar as pessoas. Vamos ouvir que juramento é esse? Jesus, no descortinado desta visão, sinto renascer o Espírito da Verdade na missão que me foi confiada. O doutrinador é por ele e a bem dele que venho nesta bendita hora te entregar os meus olhos. Deus, lembre-te, Senhor, de protegê-los, até que eu, se por vaidade, negar o teu santo nome, mistificar a minha clarividência, usar as minhas forças mediúnicas para o mal, tentar escravizar os sentimentos dos que me cercam, ou quando, desesperado, me procurarem. Sou sábia, porque vives em mim, Tia Neiva, 1º de maio de 1958. Esse juramento de Tia Neiva era uma garantia da espiritualidade para estar sempre lembrando da sua responsabilidade de jamais enganar as pessoas que chegavam até ela em busca de um socorro, em busca de um lentivo para as suas dores. Uma vez, o mestre Umarraã, que foi o grande instrutor de Tia Neiva, disse para ela, Então, Tia Neiva, é melhor que as pessoas saiam de perto de ti desacreditando em você, do que desacreditando em si mesma. Antes de tudo, terás que ser uma psicanalista, saber separar daquilo que você vê, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, Tia Neiva tinha uma responsabilidade muito grande quando as pessoas chegavam para ela para contar os seus problemas, para saber de sua vida. E Tia Neiva via quadros horrorosos, situações horrorosas na vida das pessoas. Mas ela tinha uma responsabilidade muito grande de não sair dizendo tudo o que ela via. E em relação aos Aparás? Nós sabemos que o Apará tem uma prece que diz tudo em relação à responsabilidade que o mestre Apará tem na comunicação espiritual. Vamos ouvir essa prece? Prece do Apará. Jesus, não permita que forças negativas dominem a minha mente. Que somente a verdade encontre acesso em todo o meu ser. Faz-me perfeito instrumento de Tua paz. E para que eu possa trabalhar sem dúvidas, tira minha voz quando, por vaidade, enganar os que me cercam. Ilumina a minha boca para que puras sejam as mensagens do céu por mim. Ilumina também as minhas mãos, nas horas tristes e curadoras e para sempre. Jesus, ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. Salve Deus! O que é importante nessa prece é, sobre o tema que estamos falando, é quando Apará diz Tira minha voz quando, por vaidade, enganar aos que por mim esperam. Tira minha voz quando, por vaidade, enganar aos que por mim esperam. Isso, meus irmãos, como disse o trino Tumushi, o trino Araken, não significa o médium ficar mudo. A primeira impressão que pode passar dessa frase é o médium achar que ele vai ficar mudo. Não é isso. O que essa prece quer dizer, o que essa frase quer dizer, tira minha voz. Mas, quando por vaidade, enganar os que por mim esperam, é tirar a voz direta do céu. Como bem já disse o trino Araken, os nossos mentores não estão por brincadeira. Os nossos mentores têm um trabalho muito sério. E ele respeita muitos valores que Pai Ceta Branca colocou na doutrina do amanhecer. Portanto, os nossos mentores, meus irmãos, eles se afastam quando o médium a parar quebra o seu juramento. como é que o médium a parar vai quebrar o seu juramento? Quando ele, ou por vaidade, ou por permitir que espíritos obsessores tomem conta dele, ele começa a fazer o que a tia Neiva e os trinos chamavam de o aparar que abusa do direito de ser um aparar. O que é isso? Dar mensagens que não é permitida aos mentores, como passar chazinhos, passar banho de folhas, dar diagnósticos de doença, dizer a mediunidade das pessoas, entrar no livre-arbítrio das pessoas, ou seja, pedir que marido se separe de esposa, que esposa se separe de marido, pedir que termine sociedade, pedir que tire dinheiro dali, coloque aqui. os nossos mentores na sua luz bendita não entram na intimidade das pessoas e não dão mensagem jamais que vai provocar ansiedade, medo, desespero, angústia, sofrimento. É preferível que as pessoas saiam de perto da gente desacreditando na doutrina do que desacreditando nelas mesmas. Esse foi o ensinamento de Umarã. E assim os nossos mentores respeitam. Outra coisa, nossa doutrina não faz profecias, nossa doutrina não faz adivinhações, não somos videntes. Então, quando o médium começa a entrar nesse caminho perigoso das vidências, das profecias, ele corre o risco de perder a voz direta do céu. ou seja, tira a minha voz quando por vaidade enganar aos que por mim esperam. Isso é muito sério. É muito sério. A tia Neiva sempre disse, às vezes eu vejo médium que fala assim, não, mas a espiritualidade pode dar um jeito, a espiritualidade entende, a espiritualidade é amor. A tia Neiva dizia que meus filhos, no mundo espiritual não existe meio termo. Lá é ser ou não ser. Então, a espiritualidade eles não castigam, mas eles também não passam a mão na cabeça de ninguém. Se o médium sair da sua conduta, se o médium ferir essa frase da prece do apará, ele vai perder a voz direta do céu. Não tem jeito, não tem meio termo, não tem senões, essa é a espiritualidade maior. A dor não vem dos céus, mas a dor vem de nossas falhas. Então, é importante que o médium do amanhecer tenha plena consciência da sua responsabilidade e de não permitir nem que a sua vaidade, nem que espíritos obsessores tome conta do seu trabalho. Seja através da incorporação ou seja através de suas conversas, porque também o médium pode correr o risco de começar a entrar naquilo que Tia Neiva chamava de escrisofrenia e começar a se achar um vidente e começar a querer fazer adivinhações, dar mensagens mesmo desincorporadas de adivinhações de profecias. Esse mestre, esses médiums que fazem isso, com certeza não tem mais a voz direta do céu. Como diz o nosso trino Araquem, que eu vou deixar, vou colocar o áudio no final desse vídeo para vocês verem, como diz o nosso trino Araquem, ele tem dois caminhos, se ele entra nessa linha de profecia e de fugir daquilo que não pode ser dito, que não deve ser dito pelos mentores. Ou ele vai passar a incorporar só espírito sem luz, fingindo que é mentor, ou ele vai cair numa manifestação que não é incorporação. Chama-se animismo. onde ele vai, aparece uma incorporação, uma manifestação, mas é uma manifestação que vem através da glândula pineal. Ou seja, é animismo, não é incorporação. Se você aparar, se você mede a incorporação, tanto se afastar dos valores da comunicação espiritual deixado por Tia Neiva, como se você mesmo desincorporado, fingir, começar a querer fazer adivinhações, vidências, você vai perder a voz direta do céu. E através de você, ou você vai passar a receber só projeção dos espíritos sem luz, ou você vai viver o que nós chamamos de animismo, que não é incorporação. são apenas energias e energias negativas que vai cada vez mais afundar você numa crescente perturbação, onde você vai começar a ter problemas materiais, problemas psicológicos e problemas de ordem kármica. portanto, o objetivo aqui é trazer para vocês a seriedade do nosso trabalho espiritual. Isso é muito sério e dá a doutrina do amanhecer, como eu falei, uma autenticidade muito grande do nosso trabalho. Isso significa que o nosso trabalho de atendimento nos tronos ou em outros trabalhos onde haja comunicação espiritual é um trabalho muito sério, muito sério. Entenderam? Então, o mestre aparatum tem uma responsabilidade muito grande e o doutrinador por acompanhar o trabalho de não permitir que as comunicações que não devem ser feitas passem para o paciente, interrompendo imediatamente. Então, vamos ouvir as palavras do Trino Araquem sobre esse assunto para entender o quão é sério essa questão. o quão é responsável esse assunto e a responsabilidade dos nossos médiums aparatos, dos nossos médiums de incorporação e dos nossos doutrinadores. Vamos ouvir o nosso Trino Araquem. Os superstições nos amamos ao amanhecer nós guiamos pela razão, pelo raciocínio. Uma outra coisa, as entidades não castigam, uma entidade é só amor. Tá? Agora, se você sai fora da sua conduta doutrinária, o que acontece? O mentor se afasta. Nenhum mentor, nenhum mentor se presta às mesquinharias nossas da Terra. Nem tem tempo para perder ninguém. Não se embuda com isso. Eu vejo muito médium falar no mentor dele como se fosse colega de passeio, não é? Mas que não, meus irmãos. Mas que não. e na primeira escorregada sua, ele já não está mais ali. Agora, quem poderá vir ali, é o que eu falei para os senhores. Jová branco e Jová negro são duas forças, caminham paralelamente e são muito sutis. Se fala tanto em conduta doutrinada, se fala tanto em equilíbrio aqui dentro exatamente por isso. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Então, vocês viram aí as palavras de doutrina Horaquim, muito importante, muito importante mesmo. E isso mostra a autenticidade, a veracidade e a honestidade do atendimento espiritual na doutrina do amanhecer. Isso é muito importante, é uma das coisas da doutrina do amanhecer que eu acho mais importante, porque o trabalho de comunicação espiritual não é fácil, não é fácil. Por isso, o Pai Seta Branca assumiu essa responsabilidade, que para muitos pode ser muito radical, mas é muito importante para a autenticidade dos nossos trabalhos. E você a parar, você a parar, assuma a responsabilidade do seu trabalho. Não permita que forças negativas dominem a sua mente. Não perca, Mestre Apará, a voz direta do céu. Salve Deus, meus irmãos, eu queria pedir que vocês ajudem o nosso canal, divulguem, compartilhem o vídeo, deixem seu like aí no nosso vídeo, se inscrevam no canal, ajude o nosso canal a crescer, para que a gente leve esse acervo da doutrina do amanhecer para mais médiuns, o máximo de médiuns possível que queiram realmente trabalhar dentro da conduta doutrinária. Salve Deus, que é de Junto Aganor, Mestre Jorge França, não sou dono da verdade, mas sou um inquieto aluno dessa doutrina. Eu sou sempre um grande aprendiz, estou sempre lendo, relendo e buscando, inclusive, corrigir os meus erros, porque a gente sempre vai ter erros, sempre tentando completar esse quebra-cabeça, enorme quebra-cabeça, com cada peça possível, que é o conhecimento doutrinário da doutrina do amanhecer. Um abraço a todos, salve Deus, que Jesus ilumine a mente de todos, o coração de todos, e uma boa jornada nessa missão linda que é a doutrina do amanhecer. Salve Deus. 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 Obrigado.